Quando a gente olha para o currículo do Alex Garland, é quase como se ele estivesse caminhando para esse filme aqui. Olá, fãs da Sétima Ar, último nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu estou aqui para falar sobre Guerra Civil, novo filme da A24, dirigido pelo Alex Garland. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E estamos aí, mais uma vez, falando de um novo lançamento do Alex Garland, o roteirista convertido a diretor que rapidamente começou a trazer algumas das ideias e abordagens mais interessantes da última década, pelo menos. Ele despontou como roteirista do extermínio do Danny Boyle, inclusive trabalhando numa nova trilogia desses filmes, que o Danny Boyle vai dirigir o primeiro. Mas foi com o Ex Machina de 2015, aquele filme sobre robôs e inteligência artificial, que ele realmente despontou no radar como um nome bem forte. Eu adoro o Ex Machina, acho que é o melhor filme dele. E justamente pela qualidade do Ex Machina, eu acho que ele nunca conseguiu chegar naquele nível de novo nos filmes subsequentes que ele dirigiu. O Aniquilação com a Natalie Portman de 2018 e o Man, Faces do Medo com a Jessie Buckley de alguns anos atrás, eu cobri no canal, por sinal. Então, quando ele anunciou esse Guerra Civil, que seria mais uma parceira dele com a A24, quando eu vi o trailer, quando eu vi os temas, eu não fiquei tão animado, porque eu pensei, poxa, o Alex Garland parece que é aquele cara, né, o pônei de um trick só, parece que ele só acertou aquela vez. E a situação começou a ficar um pouquinho, não vou dizer preocupante, mas com mais riscos, quando eu vi que esse seria o filme mais caro da história da A24, 50 milhões de dólares de orçamento, o que tá também caminhando pra uma das maiores campanhas financeiras da empresa. A A24, né, os representantes falaram há algum tempo que eles estão investindo em projetos de grande escala, em filmes que possam trazer um retorno financeiro maior. Então, quando eu vi, na verdade, o primeiro trailer do Guerra Civil, eu pensei, tá, o que esse filme tem de diferente da franquia Uma Noite de Crime, da Blumhouse, que é um guilty pleasure, meu, acho que aqueles filmes não são tão bons, mas tem várias ideias que eu julgo interessantes. Me lembrou esse tipo de filme, parecia a versão gourmetizada e a Inex de Uma Noite de Crime, mas quando eu finalmente assisti Guerra Civil na última semana, numa sala Inex, eu fiquei realmente muito impressionado. Esse é o Alex Garland, não só do Ex Machina, mas também do Extermínio, no que eu considero, talvez, o melhor trabalho de direção dele. A história do filme é ambientada em um futuro próximo, onde os Estados Unidos são desolados por uma nova Guerra Civil, que permitiu a junção de dois Estados rebeldes que ameaçam derrubar o governo atual. Nesse cenário, um grupo de jornalistas liderado por Lee Smith, vida por Kirsten Dunst, avança pela estrada, a fim de tentar uma entrevista exclusiva com o presidente. Curiosamente, o Garland Civil é um road movie. Você está, durante toda a projeção do filme, que, surpreendentemente, não passa de duas horas, é um filme de uma hora e quarenta e cinco, que, considerando a quantidade de temas, personagens e escalações que o Garland quer fazer, é um milagre que você tenha conseguido fazer uma narrativa tão contida e coerente. Você está, naquela clássica jornada dos personagens num carro, parando em vários pontos da estrada, em cidades e estados diferentes, enfrentando obstáculos e se deparando com situações bem distintas. É uma estrutura formulaica e episódica, mas que, na minha opinião, favorece muito bem quando você estabelece o road movie com um objetivo claro. O jornalista do Wagner Moura, né, um grande papel aí do Wagner Moura na 24 em Hollywood, ele que tem o objetivo de querer entrevistar o presidente, porque o cerco está se fechando, é bem provável que o governo caia. Então, antes de tudo isso acontecer, ele quer ter uma exclusiva com o presidente, que é, vindo pelo Nick Offerman, não é um papel muito grande. Eu sei que ele é um grande ator, o pessoal adora ele do Parts of Recreation, agora do The Last of Us. Não esperem muita coisa do Offerman nesse filme, é uma participação bem pequena. O personagem dele nem tem muitos detalhes, né, nem tem nome ou coisa do tipo. E isso, por sinal, está amarrado na grande surpresa do Guest View pra mim, sabe? Porque, num mundo bem politizado de hoje em dia, é meio difícil pra algum filme escapar de um lado, de uma questão. E quando você tem um filme cuja premissa é uma guerra civil nos Estados Unidos, ainda mais no ano de eleição, numa época em que está todo mundo muito polarizado, todo mundo tretando um lado aqui e um lado ali, é praticamente impossível que um filme desse, com esse teor político na premissa, não escolha um lado. E pra minha surpresa, pra minha agradável surpresa, o Guerra Civil é um filme quase apolítico. Eu fiquei surpreso em ver que ele não está necessariamente levantando alguma bandeira, escolhendo algum lado. Ele está se propondo a, de fato, pegar o horror e a urgência da guerra, da situação. Você não tem uma explicação pra o que aconteceu nessa Guerra Civil, qual foi o motivo, qual foi o estopim, o que cada lado quer, o que o presidente quer. Meio que nada disso importa nesse filme, você está acompanhando esses jornalistas e fotógrafos na situação mais desesperadora possível, em tiroteios, explosões, cenas realmente muito tensas, e você nunca entende o motivo, sabe? Eu gostei disso. Acho que era meio que isso que eu estava esperando desse filme. É um filme pós-apocalíptico que lembra bastante a ambientação e o feel do extermínio do Danny Boyle, que o Alex Gardner escreveu há muito tempo atrás. Esses dois filmes dialogam bastante. o Alex Gardner disse que o Guerra Civil dialogava bastante com o Man, mas, na minha opinião, acho que ele está bem mais voltado para o extermínio, aquela desumanização, a perda de empatia, de amor dos humanos um pelo outro, a rápida militarização de civis, tudo isso está no Guerra Civil, de uma abordagem quase documental. E o fato de você ter jornalistas e fotógrafos de guerra está muito inerente a esse tema, porque eu gosto como o filme te ensina a ler ele logo no começo, né? Acho que muitas pessoas vão interpretar errado o que o filme está querendo dizer, né? Que ele não tem uma mensagem de propósito, mas a gente tem essa ótima personagem da Lee Smith e da Kirsten Dunst, que está realmente fenomenal. Eu acho que essa é uma das melhores performances que eu vi dela em muito tempo, da carreira inteira, na verdade. Ela é uma fotógrafa de guerra que, por muitos anos, parou de se sentir chocada e amedrontada por tudo que ela cobre, né? Ela tira fotos de eventos extremamente sangrentos, violentos, ela tem alguns momentos de estresse pós-traumático, mas ela tem essa relação com essa jovem fotógrafa, a Jessie, vida pela Kelly Spaney, a Priscilla, do filme da Sofia Coppola, a futura estrela do novo Alien. Ela é uma jovem fotógrafa que quer ser como a personagem da Kirsten Dunst, mas ela ainda é muito nova, ela ainda se choca com a violência, então a Kirsten Dunst tenta ensinar ela sobre esse processo de desumanização, né? Ela, como uma fotógrafa de guerra, e é o que a personagem dela diz, afirma que numa situação extrema e violenta, ela só registra sem tomar um partido e deixa que as outras pessoas que vão consumir aquela imagem, aquele retrato, formem a sua própria opinião. Então, é quase um incentivo a essa personagem de ser neutra, de ser apolítica. E eu acho que o filme ensina que essa é a visão da protagonista, desse grupo de personagens, numa das primeiras cenas que mostra a Kirsten Dunst olhando o discurso presente na TV, através da lente da câmera dela, sabe? É uma imagem extremamente simbólica, muito forte, mas que já te dá tudo o que você precisa saber sobre o filme e sobre os personagens. Então, o fato do filme não tomar um lado, não escolher qual bandeira ele vai levantar, tá perfeitamente alinhado com a política dos personagens, né? Eu acho que é um roteiro muito bem sacado. O Alex Garland, ele é meio que genial em escolher os dois estados rebeldes, né, dessa história, em Califórnia e Texas. Dois estados que nunca se aliariam politicamente no mundo real. Então, só por você colocar esses dois estados, ele meio que cria um nó na cabeça do espectador. Então, você pensa, pera, mas como que isso aconteceu? Então, que mundo é esse? Que ideais vão ser lutados? Não importa. O que importa aqui é o horror, né? É a violência, é a urgência da situação. E você passa grande parte do filme em sequências realmente bem amedrontadoras, bem intensas. Eu acho que esse é o melhor trabalho de direção do Alex Garland. Ele se mostrou um diretor de ação. Eu vou dizer ação entre aspas, porque não é aquele tipo de ação berés, espetacular, que a gente vê num filme dos anos 80, por exemplo. Mas quase próximo do que o Christopher Nolan fez do Dunkin', por exemplo. Ele te coloca na situação, é quase documental, é altamente imersivo. E você tem um trabalho de câmera muito bem feito, que o Rob Hart, o diretor de fotografia, aproveita muito bem pro IMAX, sabe? Eu acho que esse filme não foi filmado em IMAX, mas ver esse filme numa tela do formato valorizou demais, sabe? Eu acho que foi uma das melhores experiências em IMAX que eu tive em um bom tempo, especialmente pelo trabalho de som, pessoal. O som desse filme é absurdo de bom. O volume, a intensidade dos tiros, e as ideias bem criativas e audaciosas com a forma, sabe? Porque o Alex Garner foca tanto na fotografia dos personagens que tiram fotos, que quando você tem cenas de tiroteio, a gente vê os jornalistas no meio da ação com as máquinas apontadas quase como se fosse uma metralhadora. E em vários momentos a gente para a ação num clique rápido pra ver a foto que algum personagem tirou. E tem até um momento muito inspirado em que a gente não escuta o som das metralhadoras, mas a gente escuta os cliques das câmeras. Então, eu fiquei encantado com isso. Tem ideias estéticas muito boas que estão muito alinhadas com o personagem e com a ideia central do roteiro. Eu gostei muito mesmo. Eu acho que estava tudo muito bem encontrado. Eu acho que o filme, ele perde um pouquinho do gás no último ato. Acontecem algumas coisas que, na minha opinião, poderiam ser um pouquinho melhor desenvolvidas, sabe? Sem querer entrar em spoilers aqui. Mas é definitivamente um filme muito tenso, sabe? Me impressionou como o Alex Garner cria tensão a partir de coisas simples, sabe? Tem um momento que os personagens chegam numa cidade que aparentemente não tem nenhum vestígio da guerra, né? É quase uma vila idílica. Eles até brincam que é como se eles estivessem no Twilight Zone porque essa cidade é completamente isenta do conflito, né? Eu achei uma grande cena que uma personagem que está numa loja de roupa fala Ah, a gente viu a batalha na TV e tal. A gente preferiu ficar fora dessa. Mas aí tem um leve movimento de câmera que é muito bem sacada do Garner onde ele levanta a câmera discretamente e você vê duas silhuetas com metralhadoras no telhado de um prédio. Então, tem uma sutileza muito bem feita. E quando essa sutileza não funciona a gente tem uma cena, por exemplo, em que esse soldado misterioso do Jesse Plemons está numa posição de poder em relação aos personagens principais que realmente, assim, te deixa na ponta da cadeira, sabe? Eu acho que o uso da violência do impacto forte que o Garner faz aqui é muito eficiente. E eu acho que isso garante grandes performances de todos. Eu já falei que o Stenderson está excelente no filme. O Wagner Moura, né? Todo mundo vai perguntar. Ele está muito bem, sim. Ele é muito carismático. Ele tem uma energia muito legal. O personagem dele, né? Ele fala literalmente que ele fica excitado quando ele vê os tiroteios porque isso é uma grande história vindo, né? Então, é um bom personagem. Eu notei que o sotaque dele é extremamente carregado e eu estava, né, pensando essa é uma decisão consciente ou isso é alguma limitação de performance? Mas é uma decisão consciente, sabe? O fato do personagem dele ter esse sotaque carregado é muito importante especialmente para essa cena do Jesse Plemons. Realmente uma grande surpresa, pessoal. Eu não tinha grandes expectativas de um Guerra Civil. Como eu disse, me parecia uma noite de crime gourmet. E, de certa forma, é uma noite de crime gourmet mas, ao mesmo tempo, é melhor do que qualquer filme de uma noite de crime. Eu acho que o Alex Garant tem uma união de tema, roteiro, personagem e execução que estão alinhadas de uma forma que eu raramente vi no cinema contemporâneo. Então, eu definitivamente recomendo esse filme. Eu acho que ele vai te fazer pensar e questionar muitas coisas mas, em primeiro lugar, ele vai te proporcionar uma experiência sensorial e audiovisual que é uma das melhores que eu tive em 2024 até agora. Para a Guerra Civil, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Guerra Civil e se vocês acham que o Alex Garland ainda tem alguns truques sob a manga. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.